Olha só, gente, muitas mulheres que sofrem com violência física, sexual e psicológica recebem apoio e atendimento assistencial, social e médico. Mas tem um ponto, gente, que muitas vezes fica de lado, é a recuperação da autoestima. Confira aí. A Lê é vítima de um relacionamento abusivo que a anulou durante anos. Sofreu todos os tipos de violência, até decidir fugir de casa com a filha de dois meses. Saí de lá, do estado onde eu morava, onde eu construí 20 anos da minha vida. Tive um relacionamento de cinco anos, onde eu precisei fugir de estado para estar hoje viva. Fugir com algumas peças velhas de roupa, em saco de lixos e uma bebezinha de dois meses no colo. As agressões do marido tiraram da Ana a autoestima, a identidade e os dentes. A última preocupação de uma mulher desconstruída seria com o guarda-roupas. O Instituto Banco de Roupas provou a ela que estar de bem com o espelho pode fazer a diferença. A primeira vez que eu me vesti com uma roupa apropriada para mim, para o meu tamanho, para o meu corpo, foi uma alegria imensa. Eu entendi que eu estava viva, eu entendi que eu era uma mulher, que tinha tudo pela frente, aquilo me encorajou, me deu força e até hoje me motiva. O Instituto nasceu na pandemia, com a finalidade de oferecer consultoria de imagem e empréstimo de roupas para mulheres vítimas de violência. A vaidade resgata também, ela não é só alguma coisa ruim, ela é uma coisa boa também, porque ela resgata a mulher, ela resgata a mulher para a vida novamente. E é isso que o Instituto faz através da roupa, dos acessórios e da compreensão. Por isso nós damos dentro do Instituto Banco de Roupas uma consultoria de imagem completa. E aí, essa mulher tem, nós damos um armário cápsula para ela, são várias peças que ela escolhe dentro do nosso acervo, que realmente a representam. A ideia é a gente conservar a peça de roupa o máximo de tempo possível, o ciclo de vida da peça ser estendido o máximo possível. Ela volta para devolver as roupas e aí a gente consegue, com indicadores, saber o quanto que nós conseguimos colaborar para a inserção dela novamente no mercado do trabalho, para a recuperação da autoestima. As mulheres são encaminhadas ao Instituto por organizações que atendem casos de violência doméstica nos aspectos jurídico, social e emocional. Aqui, a mulher se reconhece, volta a enxergar a beleza que tem, que é valorizada, claro, por uma peça adequada de roupa. É o resgate da autoestima para recomeçar a vida. Um dos relatos que mais me emocionou, assim, como consultora de imagem e como presidente do Instituto foi de uma delas, que ela pulava na frente do espelho, no estúdio, que nós atendemos as mulheres. Ela dizia que ela não precisava de cirurgia plástica, que ela não precisava mais de nada, que ela tinha a Márcia na vida dela, uma consultora de imagem que transformou-a. Eu fiquei muito mais forte, muito mais confiante, eu voltei a ter sonhos, voltei a ter vontades, voltei a sorrir mesmo com o problema dos dentes, mesmo machucada, mesmo com tantas coisas. Eu comecei a me enxergar bonita, forte, capaz. Na verdade, a gente pensa que é supérfluo, e eu percebi que não é. E quando eu comecei a retomar essa visão de me ver bem no espelho, foi quando eu falei assim, a cerejinha do bolo. Agora eu estou começando a voltar, sei quem eu sou. É gente, agora essa organização não governamental está oferecendo consultoria de moda para as mulheres que estão reconstruindo suas vidas. A partir de roupas certas, elas se redescobrem e voltam a encarar a vida de cabeça erguida e muito bonitas, como vocês conferiram aí, show de bola. Parabéns aí, essa equipe toda trabalhando.